Segunda-feira, sem definições na toca. Saulo Frois disse no programa Jogada de Classe que o clube realizou pedido de empréstimo ao banco para pagar as dívidas emergenciais e terá uma resposta essa semana. E afirmou que não fará parte de uma possível chapa comandada por Sérgio Santos Rodrigues por querer descansar desse desgastante trabalho. Fábio fez uma contraproposta que agradou o Cruzeiro e uma definição depende da aprovação do núcleo ou dirigente transitório. A rescisão do Fred ainda não teve uma definição. Segue aí as negociações com Curitiba pelo atacante Sassá. Um acordo pode ser anunciado a qualquer momento. Sequência de treinos no Cruzeiro em dois períodos completa hoje oito dias consecutivos. No período da manhã, a Dilso Batista comandou um treinamento bastante movimentado e com muitas orientações aos laterais. As ausências foram de Fábio por problemas particulares, Edilson e Cabral em trabalhos internos e Adriano com febre. No período da tarde, apenas os goleiros com presença de Fábio fizeram trabalhos em campo. Os demais jogadores realizaram trabalhos na academia, com a exceção de Dedé e Robinho, que fizeram fisioterapia. Confirmado jogo treino no próximo sábado às 9h30 contra o Guarani de Divinópolis na Toca da Raposa. Fábioственный. Fábio 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 Manu, eu não estou seguindo o... A 4 pontos é a velocidade Velocidade Não é a velocidade Vamos 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 Volta no pontinho Vamos 4 Vamos Vai chegando e vai sair Volta sempre no pontinho Vamos 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 Deixa cair Deixa cair a movimentação Bate e volta Vamos Acelera Acelera Vamos 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 Rap 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 Vamos Vamos Boa 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 Cá Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai vai Vai, 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 vai vai Vai, 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 vai 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 – vai, vai vai, vai Obrigado. 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 Obrigado.